Bom, eu sou Marcos Werneck, nascido no Rio de Janeiro. Eu acho que sempre, desde criança, eu me interessei pela história do mergulho. Eu me lembro que eu ia para as aulas de natação e queria no final usar aquele brinquedo Mike da Cobra, né? Quem é da minha idade de repente lembra. Aí, quando eu não estava na piscina, nas aulas de natação, eu estava debaixo do sofá na casa. Eu já, de repente, pensando em mergulho em caverna sem saber. Mas era com aquele brinquedo Mike o tempo todo. E aí, eu me lembro muito bem, um dia eu tinha lá uns 15 para 16 anos. Passei na rua de casa, olhei assim a banca de jornal. Naquela época, as revistas tinham cartazes na banca de jornal. Aí tinha lá, revista Mergulhar e Descoberta do Mar. Aí eu comprei lá o número 01. Aí eu olhei lá e vi que tinha lá o IG Centro de Atividades Subaquáticas, na Marina da Glória. Enchi o saco do meu pai, da minha mãe, principalmente do meu pai, para eles me levarem lá e me inscrevi no curso. Sérgio Costa, meu instrutor, Lúcia Sodré. Aí comecei, comecei nessa história. Fui indo no IG, aí conheci a Lúcia Sodré, que foi a minha monitora. E aí comecei a fazer os cursos avançados. A gente ia para a Búzio, ficava lá, sei lá, uns dois, três meses fazendo de tudo. E fazendo curso avançado, aí virei monitor. E aí depois de algum tempo, comecei a ajudar o Sérgio na revista. Também me interessei por fotografia submarina. Aí, quando eu vi, a faculdade de engenharia estava comprometida, porque eu só queria viajar. E, pô, trabalhava lá na revista Mergulhar com o Sérgio, imagina alguém com 18 anos de idade. Pô, 19 para 18, para 19. Pô, entre uma faculdade de engenharia e ser instrutor de mergulho e ainda viajar para a revista Mergulhar, viajar para o Brasil, lá fora, conhecer gente. A engenharia foi ficando para lá. E, ao contrário do meu pai, que queria que eu me formasse de qualquer jeito, a minha mãe aí, que sempre foi de RH, dizia eu prefiro você um bom instrutor de mergulho do que um engenheiro mais ou menos. Aí ela me deu força, né? Aí eu fui nessa história. Também fui para as Ilhas Virgens Americanas, né? Fiz uma viagem. Temos muito também um relacionamento com isso aí que a minha mãe tinha na Gasterne. E lá conheci operadores de mergulho, conheci pessoas, fiquei lá trabalhando um tempo. Fiz formação de dive master, instrutor, tive o primeiro contato com a PDIC lá. E aí, né? Trabalhei, quer dizer, fui assistente do Sérgio lá. E aí aprendi a fotografar, ou pelo menos ajudava ele nas matérias. Fui consultor técnico da revista Mergulhar, né? Quando a revista começou a ter editores e jornalistas e tal, eu ajudava lá, fazia as matérias. Era repórter, era fotógrafo. E fazia lá, junto com a equipe de redação, fazia as matérias como consultor técnico. Isso era que era mais ou menos? Que ano que era? Boa, estamos falando de 83, 84 até 89. Olha, eu sinceramente não vi a dificuldade não. Porque a revista naquela época tinha uma estrutura, tinha um nome, era uma referência. A necessidade de uma revista era muito importante como agregadora, como divulgadora, etc. Então, a gente era muito bem recebido nos lugares. O Sérgio era uma pessoa também muito bem recebida. A gente tinha uma estrutura naquela época. Então, não, a gente fazia matérias internacionais e tal. O que pegava era a estrutura da época. Não pode ser comparada com o que as operadoras tinham na época. que eu estou falando aí de 1985, 89, 90 no máximo, com o que tem hoje. Ou seja, depois de padrão Casamar e outras coisas, hoje você tem operadoras no Brasil de nível internacional. Naquela época não era tanto assim. A gente muitas vezes tinha que sair no barco do pescador. Ou barcos não tão adaptáveis assim. Mas, cara, em matéria de apoio, era um apoio muito grande. Todo mundo queria receber a mergulhar. Todo mundo queria dar uma força para o Sérgio, para mim, seja quem estivesse representando a revista. Por esse aspecto, era muito tranquilo. Agora, o resto era uma limitação de equipamento, era uma limitação de estrutura que se tinha na época. Foi essa época aí de... Antes de 89. Foram dois anos lá, um ano e pouco. Foi quando eu contei que eu trabalhei nessas operações, tive contato com certificadoras, fiz aí o primeiro contato com a PGIC, etc. Então, 89, 90, eu voltei para a revista e tinha aí o sonho de começar a certificadora. Foi mais ou menos 89. Veja bem, eu já estava acompanhando o mergulho desde 82, acompanhando toda essa discussão, vendo a história da ABEMA, que era uma iniciativa muito bacana, mas que não estava tendo muito reconhecimento, o pessoal não estava... Estava sempre procurando alguma certificação internacional e ainda não tinha iniciado nada. E aí eu tive essa ideia. Falei, olha, vamos fazer, vamos de repente começar a história com a PGIC aqui. Não tinha material em português e aí eu comecei a fazer o material em português junto com outras pessoas, né? Maurício Henriquez, etc. Um monte de outras pessoas que a gente começou a desenvolver material didático e começar a padronizar as coisas e dar uma estrutura aqui. Foi começando a acontecer. Eu saí da revista, fui em 90 também, e comecei a me dedicar só à história da PGIC. Poxa, de 90 a 2008, a gente tinha aí uma ideia de pelo menos 30 mil pessoas, assim, de todos os certificados, né? Primeiro o que aconteceu foi que eu tive contato lá nos Estados Unidos com a Betty Hart, que era uma proprietária de Dive Center lá em Santo Tomas, era na terra de origem dela também, que era o New Mexico. Era alguém de muito tempo na indústria do mergulho. E ela, o filho dela me formou Dive Masterpad e tal, e ela brincava comigo que eu tinha ideias muito diferentes, que eu não era muito enquadrado com a rapaz, não. Era melhor eu trabalhar com uma certificadora que me desse mais de liberdade de criar coisas no Brasil. Ela que botou isso na minha cabeça e me apresentou a PGIC. Quer dizer, eu acho que ela percebeu isso e me apresentou a PGIC. E aí eu vi a oportunidade de que era algo que não tinha muita estrutura, era uma certificadora pequena, mas da gente fazer alguma coisa que fosse diferente realmente, ou que a gente pudesse criar. E a gente foi aprendendo, foi desenvolvendo e criando aqui um sistema que era um sistema PGIC Brasil. E aí assim, você quer falar alguma coisa do porquê que você parou com ela? Ou você acha que é melhor não falar? Não, posso falar. Se for interesse, não tem problema nenhum. Só se te falar, tudo que eu falo assim, isso eu corto, eu fatio e depois eu boto uma sequência lá. Beleza, é o que você achar que tem que fazer. Você quer aproveitar para de repente te dar uma explicação? Não, o que aconteceu? A gente ficou trabalhando com a PGIC, que era uma certificadora bem pequena nos Estados Unidos e mundialmente. Cada vez mais, como essa certificadora não fazia investimento em material didático, etc., principalmente fora dos Estados Unidos, a gente começou a ter uma liderança interna, porque o Brasil começou a produzir coisas muito bacanas. Eu até brinco, eu vejo a ECCI hoje com o sistema online, a gente fez o sistema de certificador, a gente fazia tudo online, naquela época já. Então, a gente fez um bom trabalho aqui, a gente tinha um sistema de ensino, a gente tinha uma filosofia, a gente produzia material didático e aí nós fomos ficando referência, fomos referência aqui durante um tempo, porque as outras não tinham nada, depois as outras vieram trazendo, aumentou a concorrência e foi bom para o Brasil, que cada uma investiu e trouxe material didático e português e trouxe estrutura. A gente começou primeiro, a gente tinha orgulho em relação a isso, tinha um time que produzia algo que era baseado no que tinha internacionalmente, mas tinha muito de realidade de Brasil e a gente era orgulhoso disso e aí o trabalho cresceu. Só que é aquela história, a empresa lá fora tinha problemas, problemas em relação ao controle, controle com uma família pequena, depois que o patriarca morreu, era complicado, uma senhora de idade, uma pessoa que teve problemas sérios psicológicos, etc., que era o filho, e aí a gente teve toda uma história e depois tivemos uma questão antiética, eu acho até, do que a PAD se meteu nessa história, foi parar na justiça, foi um negócio muito ruim, do ponto de vista que eu acho que quem participou da PDIC tinha o mérito de ter agregado ao mercado e não ter arrumado confusão em ninguém. E aí, ter entrado nessa história de que a PDIC nunca foi PDIC Brasil, que nunca existiu, que nunca teve contato com o exterior, era um absurdo completo, porque a gente tinha cartas, tinha as pessoas aqui, tinha material didático no mundo todo, que foi a gente que fez, então acabou na justiça um negócio feio. Beleza, passou, está aí, eu acho que, como aprendizado, o que ficou para mim? A questão da paixão, você assume uma paixão, você se dedica a ela e você também não vê muitos riscos de negócio. De repente, a minha idade, a paixão pelo mergulho, hoje em outra área no mercado financeiro, em outros negócios, eu olho isso e foi um aprendizado no passado. A gente tinha uma matéria, triste que ia dar problema cedo ou tarde e a gente achou que a gente ia conseguir resolver isso, na realidade, não conseguiu e aí explodiu toda essa história e foi ruim para todo mundo. Aí eu fiz a migração para a SSI, levei todo mundo para a SSI, acabou também não dando certo por uma questão de contrato, de percepção, etc. Ela ficou com o meu sócio na época, que era o... o Buioque, que tocou, está tocando até hoje, a gente tentou fazer a migração da melhor maneira possível e funcionou. E o que eu vejo disso é que, até hoje, eu olho e vejo escolas, independente de quem, de que certificação estão dando, usando ainda o sistema Arraso, falando do Arraso, falando de muita coisa que a gente criou e eu acho que é relevante. Eu me lembro, eu brinco até hoje, me chamam muita atenção que um dos pontos que eu tive de discordância da SSI também foi sobre avaliação de instrutores, certo? Eu nunca permiti que o instrutor fosse avaliado de joelho, sem mostrar equilíbrio, nada disso, etc. E aí, eu tive um problema em relação a isso, uma discussão e eu me lembro depois que eu voltar e até como instrutor só, depois de cinco, seis anos numa reunião da SSI, eu vi lá que a primeira palestra é no need divers. Eu achei aquilo bem legal. A verdade é, a gente tomou um risco em relação ao negócio, em relação a quem a gente se associou era problemático do ponto de vista de tamanho, mas eu acredito que, quando eu falo a gente, eu falo todos os envolvidos, fomos orgulhosos daquilo que a gente criou, que eu acho que a gente ajudou, com certeza, não atrapalhamos o desenvolvimento do mergulho, a gente ajudou bastante e, para mim, foi depois uma migração de carreira e que eu agradeço sempre o mergulho. Hoje, no mercado financeiro, fazem matéria comigo e perguntam o que um instrutor de mergulho tem que ensinar no mercado financeiro. Eu brinco que a gente faz a mesma coisa. A gente ensina as pessoas sobre o ambiente que elas não conhecem a gerenciar risco e tirar proveito disso. E também brinco que quem sobreviveu no mercado de mergulho, principalmente os operadores de mergulho, sobrevive fazendo qualquer coisa, porque é realmente uma atividade que é uma coisa que eu bato sempre, é uma pena, a gente batia naquela época, que eu acho que hoje eu tenho conversado pouco, mas conversado com alguns e visto que enquanto a gente perdeu essa pegada do mergulho como ferramenta de desenvolvimento pessoal, como algo mais do que o contemplativo e o escapista, eu acho que a atividade perdeu força, acaba perdendo força. Era uma coisa que a gente batia lá até de uma forma até boba, a gente brincava que é só ver peixinho e compra um aquário, ser mergulhador é muito mais do que contemplativo e escapista, senão você vira realmente um mergulhador de ressorte, que é o cara que faz batismo para todo lado que a gente está vendo aí, e aí eu acho que desvaloriza a atividade peste força econômica, etc. Por mais que esteja fora, agora é no aniversário de 30 anos da Atlantis, teve uma mesa redonda lá e a gente estava falando sobre isso, que é um... porque a atividade do mergulho de repente perdeu tração, perdeu força, porque a área de ressorte é diferente de... na área de ressorte você se sustenta com a cabeça de mergulhador turista, mas o mergulho em si precisa do mergulhador na essência, precisa daquele cara que entenda que o mergulho é uma tremenda ferramenta de desenvolvimento pessoal, é onde ele aprende a trabalhar em equipe, a gerenciar estresse, aprende a se desenvolver e de repente utiliza isso em todo lado. E para isso ele precisa estar comprometido em mergulhar cada vez mais, ele precisa se manter mergulhando, melhorar a sua técnica, educação continuada, manter a prática, ter o seu próprio equipamento, que quando isso se perde vira só o negócio da área de ressorte. Eu vou lá, faço dez batismos pelo mundo e não sou um mergulhador na essência. Isso era uma coisa que a gente trazia de filosofia desde aquela época, além da estrutura que a gente criou. Então, se a gente olhar a história da P.J.C., foi o primeiro livro P.W.O.T.A., foi o primeiro manual de instrutor em português, foi as primeiras apresentações, a mesma coisa em mergulho técnico como certificador. Conseguiu fazer uma colaboração de tentar, principalmente, bater essa filosofia, não só no instrutor de mergulho, mas no aluno, no material didático, a importância do ver o mergulho como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal ou que as pessoas enxergassem esse potencial. Claro que é uma escolha sempre da pessoa. Então, acho que a gente deixou esse legado, a gente deixou um legado técnico, a gente deixou um legado de equipamento, de materiais didáticos, etc., que eu vejo, às vezes, são referências até hoje. E quando eu falo a gente, eu falo todo o grupo que participou disso e claro que não sou eu. Você tem hoje experiências que mostram que isso é possível. Quando você vê um padrão de UI, um padrão dessas agências mais técnicas, é porque dependia de paixão, dependia de experiência e dependia de consciência. E aí, formar tudo isso demora tempo e se tem que fazer filtro. Naquela época, os nossos padrões de formação de estrutura eram muito superiores ao que tinha lá fora. Esse era um outro problema que eu também tentei colocar nesse S.I. aqui que já tinha um sistema melhor. Quando você começa a diminuir o padrão de formação dos estrutores, não estamos falando só de um impacto técnico, estamos falando do impacto de comprometimento. É a mesma coisa da história do seguinte, quando o próprio batismo é dado em todos os lugares, em todos os ressortes, você não tem uma barreira de porta. E se você faz aquilo da maneira mais rápida, o envolvimento dessa pessoa com o mergulho, com o instrutor, é menor. A mesma coisa quando o instrutor também tem um comprometimento menor. Ou seja, você é instrutor de mergulho, por quê? Porque eu estou com 18 a 25 anos, a 24, eu quero passar um tempo da minha vida vivendo por aí, viajando, e de repente ser instrutor de mergulho é uma maneira de ter um emprego melhor do que ser um entregador de pizza. Entendeu? Então, não criticando isso, mas cada vez mais as pessoas têm menos comprometimento. E quanto menos comprometimento você tem, a ideia de um mergulho que seja algo mais profundo, uma atividade que realmente na minha opinião tem um potencial enorme que é uma atividade de desenvolvimento pessoal, vai ser difícil de ser passado. Fora a capacidade técnica, etc. Tanto que a gente vê que hoje em dia quem são as pessoas que sobrevivem disso e aonde você tem um instrutor mais bem remunerado, os praticantes que realmente investem em equipamento, investem na prática, etc., não só em viagem, são, umas agências mais voltadas ao mergulho técnico, como o Dewey e outras que devem ter hoje aí que eu estou de repente desatualizado. Mas quando você consegue incorporar uma cultura, como qualquer empresa também, diferente, a gente conseguiu implementar uma cultura um pouco diferente. A gente abria mão comercial porque a nossa formação era menor, a gente formava menos instrutores, a gente tinha uma marca menor e menos potente do que as marcas concorrentes, principalmente a PAD, mas a gente era comprometido com isso e durante algum tempo deu certo e hoje eu vejo dando certo em alguns casos aí. mas são segmentos, são culturas, é aquela história, me perguntavam, ah, pô, a PGA-IC tem mais qualidade que a PAD? Não, muito pelo contrário, muitas vezes dentro da filosofia dela, a PAD entregava mais qualidade do que a PGA-IC, são coisas diferentes, são propostas diferentes e era isso que a gente debatia e hoje eu vi que esse debate continua na atividade do mergulho e parece que o impacto comercial de não ter implementado isso está gerando um resultado aí, tem a pesquisa da Thelma que ela está fazendo aí, está vendo esses cenários, ah, claro, tem uma situação econômica do país, etc, tem toda a questão de custo, do dólar, mas a gente já passou por isso também em outros ciclos, tá? e eu vejo que a única diferença é essa, cara, quando eu entrei para mergulhar e botei um equipamento de mergulho na primeira vez na minha vida, eu me senti outra pessoa, eu me senti em outro mundo, abri um monte de janela, um monte de oportunidade, um monte de coisa, hoje eu converso com as pessoas quando eu viajo em horas de restaurante, ah, não, eu mergulho, já mergulhei na Austrália, já mergulhei no sei aqui, tá, mas você fez curso? Ah, não fiz curso não, faço lá o batismo. Eu acho que faltou essa essência de mostrar o que o mergulho poderia trazer a não ser o contemplativo e o escapista. É, eu tenho alguns casos, mas esse, eu acho que ilustra bem essa história, né? Pô, uma coisa é você ter um negócio na área de resorte com água de 30 graus de temperatura, 30 metros de visibilidade e o mar tranquilo, tá? Outra coisa é você ter um negócio de mergulho no sudeste do Brasil, tá? Eu cheguei uma vez numa saída junto com uma escola, bem famosa e numa formação de instrutores e essa formação de instrutores tinha, vamos dizer, um estágio daquela formação daqueles instrutores. E aí nós chegamos em Arral do Cabo e naquele dia a água estava fria e escura. E aí você tem dois desafios, ou realmente o contemplativo dele, o escapista, não vai funcionar, vai traumatizar aquele cara, ou você pode dizer, olha, nós não temos uma situação ideal e talvez isso seja para vocês, se a gente não olhar só como contemplativo, uma grande chance de se desafiarem e de tecnicamente se desenvolverem. é claro que essa situação não é o ideal do ponto de vista de conforto e contemplativo, mas aí eu propus, algum de vocês querem ir para a água para desenvolver habilidades para se adaptar? Porque é aquilo que a gente brinca, se realmente você só vai mergulhar para ver peixinho e água clara, você compra um vídeo em casa ou você compra um aquário. Por quê? Não vou prometer para vocês, se vocês mergulharem no sudeste do Brasil, vocês vão muitas vezes encontrar essa situação. Só que mesmo nessa situação, se você mudar a lente de grande angular para macro, você vai ter um visual e você vai ser, porque você vai ser estimulado pela situação, desafiado pela situação, você vai ter a condição de ser um mergulhador melhor do que um cara que só mergulhou na piscina. Alguém está interessado em desenvolver isso? A ser equipar sozinho, a entrar na água, a gente trabalhar habilidade, se localizar numa água que não está tão escura e, claro, respeitar os limites fisiológicos, se quem tiver sentido frio vai subir e tal. 70% da turma mergulhou comigo e achou muito bom. Enquanto, qual foi a atitude e eu não estou criticando do instrutor, porque de repente ele estava preocupado ali também nessa experiência, que eu não estou dizendo que está errado, é uma outra maneira de ver, ele, não, vamos cancelar tudo isso. E 70% achou muito bom. de repente aquele 70% estava precisando de um estímulo para ser mergulhador de verdade, enquanto os outros 30% só queriam ser contemplativos. É, é claro, cada um tem a sua escolha, mas será que esse nosso instrutor não deveria estar mais melhor preparado e melhor motivado para a situação que realmente vai ser encontrada, principalmente no Brasil? Ou então ele só vai trabalhar na área de ressorto? Mas a formação é rápida e tem que ser padronizada, e aí não dá tempo de discutir com as pessoas ou também fazer com que elas pensem. Mas será que isso também não é um pouco de falta de experiência, de mergulho? Claro, mas se você, pô, quando eu comecei os padrões do RSTC era 120 mergulhos para o cara ser instrutor, que já era pouco. Quando eu saía era 60. Eu dizia, eu brincava, pô, a violação dos estandes de hoje são os estandes de amanhã. Essa aqui começou a haver um negócio de um volume absurdo, aí começou a... Olha, eu estou já afastado principalmente desde 2010. Eu acho que hoje tem vários excelentes recursos didáticos, tem várias coisas que desenvolveram bastante a capacidade de aprendizado. As técnicas também, eu acho que, pô, foram adaptadas. Eu até comentei que, pô, antigamente era tudo ajoelhado, hoje a maioria bem das certificadoras hoje também dá ênfase que o instrutor de mergulho não pode dar aula ajoelhado, que hoje já tem que estar... Então, algumas coisas eu acho que evoluíram bastante. Apesar de eu não estar acompanhando, eu te diria o seguinte, o que eu tenho certeza que, de repente, não mudou e que o que a gente está conversando aqui é importante, é essa preparação do profissional para trabalhar a cultura do mergulho como ferramenta de desenvolvimento pessoal, como algo maior do que só o contemplativo escapista. eu acho que isso não mudou e esse é o maior impacto porque a atividade do mergulho de forma geral, como ela é conduzida, ela é uma atividade segura. Então, é claro que com umas formações mais rápidas, que a gente tem visto, pelo menos, desde quando eu saía para hoje, mais rápidas, principalmente dos profissionais, você tem uma tendência de ter uma formação técnica técnica e capacitação técnica menor, mas o que eu te diria é que, antes de tudo, é isso também, é a cultura, que cultura você implementa no instrutor de mergulho, que cultura você implementa no profissional e que cultura você implementa no praticante, porque se você implementar a cultura certa, mesmo que os standards forem, assim, menos restritivos, vamos dizer assim, essas pessoas estariam procurando o desenvolvimento, porque estariam procurando uma autoavaliação, um autodesenvolvimento e entenderiam que teriam que mergulhar mais, entenderiam que teriam que ter mais prática, até para trabalhar a questão do ego, e a coisa do que é um problema do mundo hoje, principalmente dessa geração. É tudo assim, eu quero uma pílula para qualquer coisa. Cara, tem muitas, deixa eu ver, isso é o que mais tem, as memórias que você leva da vida é aquilo que vai dizer se a sua vida foi feliz ou não, cara, muitas, muitas. Mas, se eu for contar aqui, eu tinha que pensar numa, numa, assim, especial. O que passa na minha cabeça agora, já que você estava falando muito lá no Nordeste, Recife, etc., e matéria da revista Mergulhar, uma das primeiras matérias da revista Mergulhar que eu fui fazer foi lá em Recife com o Joel, e a gente ia mergulhar nos naufrágios. E naquela época, estava se iniciando o GPS, tinha um pouco de GPS de mão, muito pouco preciso, e tal, etc. E o Joel tinha um, e a gente estava mergulhando nesse naufrágio, e tal, etc. E ele, trabalhava com ele o mestre Belo, que era um mestre muito bom marcador. E aí, eu me lembro que o Belo saía com a gente e dizia, não, um pouquinho mais para cá. Eu jogava o ferro para ele, estou sentindo o cheiro do peito do Badejo, agora vai para não sei o que. jogava, e o negócio estava em cima de um rebocador pequenininho, sem nenhuma marca, e tudo bem. E um dia desse, a gente foi mergulhar no reboque, que hoje é o Flórida, e eu me lembro muito bem disso. Eu me lembro que o Belo começou a dizer, não, agora faz isso, agora faz aquilo, aí o Joel tirou o GPS. O Belo, o que é isso aí? Então não precisa de mim, não. Ficou bravo, não gostou do negócio, mandou marcar pelo GPS, marcou, marcou pelo GPS, e nada funcionava. Aí ele falou, agora desliga esses troços aí, aí ele foi lá, ele falou, não, joga por bochecha de bombordo que aí vai dar no porão. E eu, joga na bochecha de bombordo, porão. uma de outras que daquela época era diferente, sem um marcador a gente não ia. A mesma coisa quando ele levou a gente lá, também lá em Lagoa Azeda, no Tapajé, os caras saíam, a gente não via nada e o sujeito marcava. Hoje tem GPS. Você tinha essa oportunidade, que era aquela história, de repente a falta de estrutura também, trazer a oportunidade de você mergulhar com os pescadores, você conhecer essas pessoas, de repente sair em sítios menos conhecidos e tal. Tinha a coisa do explorador, tinha a coisa do que eu acho que é a essência do mergulho. Vamos descobrir alguma coisa mesmo que não dê certo, ou seja, você tinha isso para todo lado, seja onde for, seja o pessoal de mergulho em caverna, seja o pessoal que gostava de naufrágio, ou seja, tinha muito mais desse espírito, que pelo menos é... e eu brinco, hoje eu sou bem consciente disso, eu gostava mais de dar aula e de fazer as pessoas se desenvolverem e ter esse espírito explorador do que o mergulho contemplativo em si. Legal, mergulhar no magra, claro, com peixe, com cor, é bonito, é legal, eu gostava de fotografia submarina, mas o que me motivava mais era desenvolver as pessoas, era, de repente, fazer projetos de exploração, etc. Eu achava esse todo muito mais interessante, muito mais motivador e, para mim, isso era a essência do mergulho muito mais do que estar na água, só ver, contemplando. É bacana essa história foi porque, pô, alguém que desde os 16, 17 anos, né, está na atividade do mergulho, com essa história toda que eu contei e sempre foi dedicado ao mergulho, pô, eu tive dedicado ao mergulho de uns 30 anos. Então, foi complexo fazer, né, pô, falei agora, agora eu, não tenho mais pedir IC, esse negócio de SSI também não deu certo, é, pô, eu só sei fazer isso, e aí foi uma fase importante da minha vida, né, que eu fui, nessa transição, eu fui instrutor de UI, dando curso direto de caverna e técnico pelo Brasil e pelo mundo, e eu trabalhava também, tive a chance de trabalhar com a Fandive, né, que, pô, me ajudou muito nessa transição e onde eu conhecia lá a antroposofia, que o Paulo trabalhava muito isso e lá eu fiz um processo de coaching e de repente descobri que, pô, a minha missão não era só o mergulho, que era um negócio que eu era comprometido, mas eu descobri que a minha missão era pegar uma informação, fazer essa informação ser absorvida de forma fácil e impactar positivamente as pessoas e eu tinha essa habilidade de comunicar, da palestra, etc. e, cara, normalmente, como a maioria dos empresários de mergulho, eu não tinha muita noção do financeiro, muita ênfase nisso, etc. E aí eu tive que fazer uma transição de carreira e aí tinha que cuidar de dinheiro, tinha que olhar essa história e eu comecei a me interessar por isso, mercado financeiro, bolsa, etc., porque no meio dessa transição sobrou muito pouco dinheiro e eu tinha que me ajustar nessa história. Enquanto eu estava lá na Fandive, eu comecei a ver a antroposofia, olhar isso e vi também que também não conseguia segurar mergulho técnico no nível que eu estava viajando e etc., com mais de 40 anos de idade, etc. E aí eu entendi que no mercado financeiro era o contrário, eles podiam entender muito da técnica, do mercado, etc., mas em comunicar, dar palestra, dar curso, eles não entendiam muito disso naquela época, não. E aí foi quando eu tive essa oportunidade, aí eu comecei virei assessor de investimentos, claro, eu aprendi, tirei as certificações, etc., e tive algum sucesso em fazer programas de educação financeira em empresas, em dar palestra, etc., porque eu conseguia simplificar as coisas que os caras tendiam a complicar. E foi aí que eu fui desenvolvendo, tendo meu próprio escritório, desenvolvendo pessoas, tendo outros assessores trabalhando comigo, e hoje eu trabalho nisso, mas sinto a maior falta dessa história, de estar mais próximo a questão da educação, a questão de desenvolver pessoas e tal, tanto que esse escritório hoje que eu estou, eu faço muito mais isso, muito mais desenvolvimento de pessoas e processos, do que realmente o atendimento do cliente final em relação à questão técnica. Claro que você tem equipes e áreas para isso, etc., mas é onde eu continuo gostando de me dedicar, porque é aquela história que eu descobri no mergulho. A minha missão era essa, era entender de processos, de coisas técnicas, e passar isso de uma forma fácil e clara para as pessoas e que fosse importante para elas. Então, isso foi um grande aprendizado que eu tive e agradeço muito ao Fandive e que fez com que eu tivesse, de repente, uma transição de carreira que até hoje perguntam, até no mercado financeiro, revista Exame, já dei vários palavras, o que é que um mergulhador, um instrutor de mergulho tem a ensinar o mercado financeiro.